Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Vamos aqui no 5-0. E entrou o Kuban Chessking. Vamos jogar a inglesa. Veio o E5, cavalo C3, F5. Aqui eu vou jogar logo um D4. Ele avançou. Muito bem. Vamos jogar um lance experimental aqui. Depois a gente pesquisa se é possível esse lance. Vou jogar tipo francesa mesmo. E aqui, ele vai jogar D5. Eu vou impedir que ele jogue D5. Agora pode ter um G5 ali, mas vamos jogar cavalo H5, senão eu jogo H4. H4 impedindo o G5. Então, no curso da inglesa eu falo muito sobre essa estrutura tipo francesa. Eu já estou usando até ideias da francesa aí. C5. Estou pensando já em temas. Em temas aqui. Se eu conseguir entrar numa diagonal, tudo bem. Se eu conseguir entrar numa diagonal, com C5, por exemplo, parece bom. C5 foi rápido aqui, né? Quero jogar D6. Aqui eu tomo, ameaçando um duplo. Tomar de dama. Se ele tomar, eu jogo o cavalo G6, como eu queria. Mas, quando eu tomo de dama... Caramba! Não vai dar certo pra ele isso, não. Ele já está perdendo, pelo menos, a qualidade aqui. Posso jogar esse. Posso tomar também. E dar cheque, mas eu gostei desse. Já garanti a casa F1. Aqui eu estou ameaçando mates, né? Agora ele vai levar mate. Cheque. Estou ameaçando mates. Usei um tema da francesa na inglesa. Agora tem mate aqui, tem mate pra todo lado. Abandonou. Treze lances. Bom, essa aqui, apesar de curta, nós vamos tirar algumas conclusões aqui da abertura. Vamos carregar o PGN. Solicitar a revisão. E vamos direto aqui pra abertura. Esse lance. Joguei D4, que é o segundo lance. Tem uma estatística melhor que o G3. Quando ele acelera muito aqui, e se você quebra essa estrutura, ele vai ficar com esse peão de F aqui, meio solto. Apesar de ter uma partida do Tau, que ele joga D6 primeiro, depois F5. Roman, Toran e Tau. Está no curso do par de bispos. Vamos aqui ver um pouquinho da análise. O engine já gosta da E3 e da D4. Então vamos lá por esse caminho aqui que foi teórico, considerado o melhor ali, né? Imprecisão. E toma D4 era melhor. Agora que eu quero ver esse cavalo H3. Olha só. Já foi jogado. Já foi jogado por alguns jogadores. Vamos ver se tem algum mais conhecido. Simaguin, Uman. Especialista em francês. Olha aqui a relação Uman. Jogava francesa e inglesa de brancas. E aparece ele aqui. Biscoff. Tem alguns com hate alto aqui. Mas, como é uma linha meio rara, não vai ter assim mesmo tantas partidas, né? Mas o lance é bem jogável. Aqui ninguém jogou E3, né? Dos que enfrentaram C6. Vamos ver ali. C6 é o melhor. E3 é bom. Ele achou que D5 direto já era melhor. Ok. Cavalo vem. Agora ele acha que é bom. E bispo D2 era melhor. Aí veio esse aqui um erro. Esse ele considerou em precisão. A partida, apesar de ser muito curta, não vai ganhar uma boa precisão, não. Bispo E7, H4. Agora ele gostou. Rock. H5 é bom. Bispo E2 é o melhor. Vai ser difícil agradar o engine aqui nessa partida tão curta. C5 é bom. B4 é o melhor. A partida vai ser tão rápida. Duas interrogações. Esse é o ameaço duplo. Se tomar, eu tomo de dama. E estou entrando com o bispo em C4. Ele veio com esse. Esse aqui é excelente. Se toma D6, era melhor. E esse aqui leva esse, que é brilhante. Olha, eu estava com saudade desse lance. Mas tão forçado, né, o lance. Ele abandonou. Abandonou com esse lance brilhante. Vamos ver se ele ajuda aí na precisão. 93.2. Não foi essas coisas não, né? Porque teve muito lance considerado bom e não o melhor. Mas esse aqui valeu o ingresso, né? Cavalo G6. Se toma, eu tomo. Ele não tem nada para colocar na frente. Quando vem para cá, tem dois mates à escolha. Cavalo F6 ou cavalo E7. Que aí é um duplo descoberto, né? Esse aqui seria mais interessante, né? Dando um duplo. Mas antes disso, é um mate, né? Bom, a partidinha foi muito curta. Eu vou jogar outra. Vamos ter uma edição dupla. Vou clicar no 5. E entrou. Spunkos. Agora eu estou enfrentando a minha inglesa, né? Uma inglesa de brancas. Uma de pretas. Bom, esse aqui já jogou o cavalo F3, então eu não tenho... Quando joga G3, que eu gosto de jogar E6, D5. Aqui eu posso jogar uma tarrache ou uma porco espinho diretamente. Se ele jogar G3, mas ele jogou para cá. Pode transpôr ainda para uma Benone. Está aí uma linha interessante. Eu vou jogar D5. Vamos levar para outra linha da tarrache. Se é A3, cavalo C6. Vamos jogar com o peão isolado. Bispo em B5 ou bispo E2? Ok, eu vou jogar aqui. Deixa ele tomar. E temos aí o peão isolado. Bom, cavalo D4. Cavalo C6 eu tomo. Está deixando tomar, né? Eu vou jogar a torre A8. É um lance aqui. Olha só. Agora eu vou jogar esse. Não achei muito interessante essa forma com que ele jogou. E agora vamos mudar de diagonal aqui, né? Talvez. Voltar para cá. Jogar um A6. Se ele jogar cavalo B5 eu volto. Muito interessante, né? A6, cavalo toma, bispo toma. G3. Será que trocamos um par de peças aqui? Quem está com o peão isolado deve manter as peças, né? Vou jogar então seguindo a receita aí. A receita do sucesso, né? Manter. Bom, esse bispo aqui interrompe um pouco a ação da dama, né? Vou jogar A6 agora para jogar bispo C7, dama D6 e bispo G4. Ele poderia estar querendo manobrar também. Já não vai ter essa manobra. Voltou. Agora eu vou jogar. Vou deixar ele tomar. Agora eu acho que ele vai tomar. Ele não vai mais ficar passeando aí com as peças, né? Hum. Já tomou providências. Vou jogar esse. H5. Cavalo A4 está vindo, né? Vou voltar para cá. Evitando trocas mais uma vez. Dessa vez eu tenho o cavalo em C4, né? Agora com o avanço aqui no ROC... Rapaz, que insistência. Agora ele tem aqui também em G5. Tem essa tomada em G5 aí, né? Como é que eu posso fazer? Cavalo G5, cavalo F2, será? Aí o cavalo G5 vai ser desagradável. Se vier, né? Vou jogar aqui e deixar ele trocar. Eu vou tomar de torre. Torre mesmo? Ou de bispo? Vou tomar de bispo. Parece que é mais natural. Tem que tentar algo ali, né? Jogar aqui ligando as torres e apoiando aqui essa casa. E essa, Dama F5, também é uma possibilidade. Não quero nada com a coluna C. Difícil, difícil. Não é tão fácil jogar. Com o peão isolado, né? Não está ameaçando muita coisa. Posso aproveitar o momento e tentar trocar esse bispo aqui. Ele vai voltar ali, né? Eu estou com pouquíssimo tempo. Vou jogar esse. Deixei tudo. Mirar no ataque aqui com 48 segundos. Sem bônus, hein? Cavalo G4 é interessante. Bispo toma. Vou tomar. Vou fazer algo bem suspeito aqui. Ou não, né? Ameacei entrar. E ameacei também agora. Mate em 2. Se ele não perceber, estamos chegando, né? Dama aqui, cavalo H3 mate. Lembrei da partida... Lembrei da partida Dlug e Trindade. É o vídeo... Partidas Extraordinárias é Imortal do Trindade. Vamos dar um check aqui e aproveitar. Ou dar esse aqui que é muito melhor, né? Esse. E agora a gente vai executar aqui, né? Deu certo. Deu certo. Cheque, volta pra cá. E vamos dar mate. Bonito, hein? Duas partidinhas bonitas. Vamos levar lá pro chess.com. Hoje eu tô no clima de mate, né? Vamos lá. Vamos carregar o PGN. E pedir a revisão. Bom, aqui C5, cavalo F3, E6. Aqui pode ter muita transposição pra peão da dama, pra tarrache, por exemplo. Aqui é uma tarrache. Aqui seria uma semi-tarrache. Tem mais transposições aqui. Tem a porco espinho, né? Depois que eu jogo aqui, eu não preciso jogar D5. Posso jogar B6, que é o primeiro lance. E eu gosto quando joga G3. Aí eu gosto de jogar D5 quando vem bispo G2. Aí o D5 é um lance bem forte. Olha a estatística. Mas ele veio com cavalo F3 e jogou D4. Tem o C, toma D4, né? Que pode dar até uma posição de Kahn. Incrível, mas dá pra jogar A6. E E4. Isso aqui é uma Kahn, né? Então, olha só o tanto de transposição que tem numa inglesa, né? Que é o lance C4. Isso pode fazer parte de várias aberturas. E aí o D5 é o mais jogado. Aqui, acho que o mais comum é E3 e cavalo C6. Essa é a tabia. Tem A3, A6. E os dois podem ficar com o peão isolado. Então, aqui ele tomou direto. Eu tomei de peão. De cavalo é a semi-tarrache. Gosto mais da tarrache, né? E aí vem com cavalo C6. Bispo A2. Bispo A7. Rock. Rock. E detoma C5. Fiz até um pré-move. Ele estava esperando esse mesmo. Aí ele fez. E aí cavalo D4. Não sei se esse lance é muito bem cotado. Olha só. Ele está aqui para trás. Seria B3 aqui o lance. Essa posição dá para estudar como estruturas de peões. Você pode jogar de brancas ou de pretas. E vai sempre avaliar a diferença que esse tempo faz, né? Então, B3 é um lance que você vai entrar com tempo a mais numa linha aí da semi-tarrache. Quando você está enfrentando o peão isolado. Mas ele jogou esse. Eu joguei torre A8. É um dos lances, mas Bispo D6 é o mais jogado aqui. Então, cavalo D4 é em precisão. Torre A8 é o melhor. Pelo menos eu tive aqui o apoio do Engine. Bispo F3 é excelente. Cavalo E5 é bom. Bispo B6 é melhor. Vou pegar um pouquinho da teoria dessa posição. Não tem. Então, vamos seguir aqui mais livremente. Vamos ver se essa posição aparece. Por transposição, acabou dando uma partida aqui. Eu joguei esse. Já com ideia de ataque. Ele veio querendo trocar. Joguei esse que é a imprecisão. Bispo C7 era melhor. Ou estranho ele falar que era melhor Bispo C7, né? E falar que aquele é a imprecisão. Cavalo F3, Bispo C7. Bom, joguei Cavalo C6. Ele considerou em precisão. Bispo D2. A6 aqui ele gostou. E olha só, uma posição simples, mas já dá uma vantagem para as pretas. O jogo está bem mais ativo, né? De novo. E esse aqui é bom. Ele deu H6 ali. Mas, olha só. O Engine já aponta aqui o Bispo C7. Pelo menos eu vi aqui aparecendo. Porque é um lance típico de brancas, né? Em precisão. Bispo H3, Torre E1. Cavalo F5, excelente. Dama D7 é melhor. Colocando ali, fazendo a bateria, né? Ele voltou. Joguei ESC, excelente. Torre C8 é melhor. Cavalo toma, Bispo toma. Pensei em tomar de torre também. Era interessante. Ele veio para cá. Eu joguei Dama D7 agora. Ele veio... Eu só centralizei. Então, quando você está com o peão isolado, essa formação é uma das melhores. Com as duas torres nas colunas centrais. E não tentar disputar a coluna. Não tem entrada aí nessa coluna. Veio o Dama aqui, que é um erro. Joguei esse, que é uma imprecisão. Cavalo E4 é o melhor. É porque tem um Bispo solto aqui. Ele não vai poder tomar de cavalo, né? Realmente é um lance mais tático, né? Mas olha só. 2,20, Cavalo E4. 2 pontos, Dama F5. Aí ele manda aí uma imprecisão, né? Acho realmente que ele é um pouco injusto aí. Nessas contagens. Diz que é uma imprecisão. E também, de novo. É o primeiro lance do Engine. Então, eu tenho que configurar isso aqui para ele ficar mais tempo, né? Nós vamos pedir uma revisão disso aqui. Erro grosseiro. Porque cavalo G4 e deve ser Dama H5, né? Mas chamar de erro grosseiro eu achei exagero, né? Mas não é o caso, né? De erro grosseiro. Aqui tem que jogar Dama C2, forçado, né? O lance de defesa era até simples, né? Colocar a Dama cravando o cavalo. Ele não fez. Fez esse. Agora esse aqui é o melhor. Veio esse. Agora temos o Mate aqui, né? Ele tinha algum lance que defendia? Tinha Dama D1 para jogar F3 e entregar um peão. Seguia o jogo. Agora esse aqui leva Mate forçado. Ele já aponta ali, Mate em 4, cheque. Cheque, volta e mate. Bem forçado, né? Agora, interessante. Joguei no clima. Teve erros e precisões. Joguei no clima do peão isolado. Partindo para o ataque na Lola do Rei. Mate estípicos. Veja a partida. A Imortal de Trindade. Ele usa esse tipo de ataque, né? Com Dama e Cavalo. Explorando as casas aqui. Vamos ver quanto deu aqui. De precisão. Ou de imprecisão. 92.2. Bem satisfatório. Um lance excelente. Que é o ótimo, né? Então é isso. Até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu. Jogo Rápido. 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 Obrigado.